Fala galera, beleza? Previously em J.O. Rodrigues Nós vamos para Minas Gerais Lembra o que eu falei com vocês? Então Nós estamos indo para Ipanema E assim, estou contando para vocês lá Vamos nessa? Então galera, o seguinte, hoje é sábado Segundo dia do evento, amanhã nós vamos embora, domingo né? Cara, a cidade é muito legalzinha O evento acontece nessa praça aqui Lá para a igreja, vocês estão vendo Vamos lá para dentro do evento Uma coisa legal aqui da cidade É que o pessoal, eles param o carro literalmente Para você atravessar Tem que tomar cuidado só com o pessoal de fora né? Ah claro, quem está de bicicleta Mas de modo geral o pessoal para, bem legal E outra coisa legal também A cidadezinha aqui de Ipanema Ela fica mais próxima do Espírito Santo do que do Rio Então vem muito mais gente de fora Do que gente daqui na verdade Todo mundo deve estar pensando que eu sou meio louco Que está falando com o celular né? Mas, não estou nem ligando Importante fazer o vídeo A turma do Elfos está fazendo um surrasco em algum lugar por aqui Não sei exatamente aonde Estou tentando ir para lá para encontrá-la Hoje é o dia que vai bombar isso aqui Eu vi que vai ser mais gente com certeza Está chegando muita moto Olha que a turma está Olha o seguinte Como eu sou PP do Elfos Você tem que ralar um pouco né? Para ter que ir lá trabalhar Vamos lá Agora sim, quem não conhece Ipanema Vale a pena vir E para a gente então Que a gente rodou em torno de 460 km para vir Só viemos numa tocada muito lenta Porque a moto que veio puxando a gente É uma 150 E o Fábio Ele vendeu a Patiguel Que era a tenere preta dele Está com uma 6Gzinha Ela ainda está com o motor preso Aí vem andando muito, muito devagar Eu acho que eu nunca andei Tanto em quarta na minha vida Igual eu andei hoje na Turmeria Normalmente a quarta é uma marca de passagem Você não anda nela Mas dessa vez andei bastante Aí vem cá turma Tem uns bagunceiros novos Entraram uns bagunceiros novos para o Elfos Olha aí, deixa eu inverter aí Entraram uns bagunceiros novos para o Elfos Eita cara Fábio Tuzzi Está tomando café o Fábio Tuzzi O café está bom Fábio? O presidente do motoclube É porque o da China É o cara que manda Muita coisa Só que a mulher manda mais do que eu Então Aí o seguinte Você não pode desagradar o presidente Senão você está fodido Que é o meu caso Eu estou mais fodido porque eu sou meio rebelde Aí o seguinte, deixa eu contar uma coisa para vocês Vem aqui pertinho Eu nem sei se eu vou ganhar escudo, entendeu? Aí galera, uma coisa legal Ano passado Eles fizeram a comida no Bebitoneira Quem esteve aqui deve ter dado uma olhada Dessa vez Eles estão fazendo Na brasa Dá uma olhada, eu vou mostrar para vocês Não é? Aí, o cara falou que ela está de pegar um espeto e levar Dá uma olhada Os caras tiram onda Isso é indiscutível Olha como fica Aí o calor daqui já não vai para aguentar Olha aí Dá uma olhada aqui Vou mostrar para vocês um bom detalhe Vamos lá Olha isso Gente Cara, olha a gordura da costela, maluco Vocês tem noção do que é isso? Vocês tem noção do que é isso? Aí, olha a costela Caralho, tem um calor do cacete aqui Mas olha Muito maneiro, né? Essas coisas que valem na viagem, cara Você tem ideia dessas coisas, ó Entendeu? E é isso que é legal, cara Você conhecer novas culturas, ver novas pessoas E descobrir essas criatividades Os caras criam coisas maravilhosas Vale a pena ver Ipanema, Minas Gerais Fica a duzentos e poucos quilômetros de Vitória Eu acho que a duzentos e quarenta E fica a quatrocentos e sessenta quilômetros de Guapimirim Sem falar no som, né? Escuta o som Fala, galera, beleza? Todo mundo preparado pra ir embora Olha a cara de sono do cidadão Mota no pátio Agora umas quatrocentos e sessenta quilômetros pra casa Vamo lá, vamo lá Isso aí, galera Ó, tamo saindo de Ipanema Mais quatrocentos e sessenta quilômetros de volta pra casa O interessante é o seguinte O consumo da minha moto, que eu tava mostrando, tá totalmente errado Pra vocês terem uma ideia Os quatrocentos e sessenta quilômetros que o GPS marcou De Guapimirim aqui O trip da minha moto marcou quatrocentos e trinta E se eu fizer pelo GPS, o consumo de vinda foi trinta e um quilômetros Trinta e um e meio Se eu fizer pela moto, dá muito menos Olha que coisa interessante Então aqueles vinte e seis que eu tinha identificado vinte e seis e meio Não é vinte e seis e meio Ou seja, não teve aumento de consumo na moto Então vamo embora As motos que vieram com a gente Tem uma Fazer 150 Uma Fazer 250 Tem uma 125 Uma 600, não falo memória Uma Fazer 150 Uma XT Duas Tenereys Uma Falcon Uma XT Uma XT Se inscreva no canal Se inscreva no canal